Good morning, meus amores, o quinto ano está só começando mais uma English Class. Eu quero saber como é que você está. How are you? Are you happy? Are you excited? Or are you angry? Sabe por que eu pergunto isso? Porque dependendo do seu mood, do seu humor, isso influencia tudo que você faz, sabia? Se você faz com alegria, com boa vontade, você aprende com mais facilidade, porque aprendizagem e afetividade estão ligadas. Agora, se você faz com cara feia, com vontade, preguiça, isso daí vai influenciar também, né? Você não vai ter tanta vontade de aprender e também não vai se esforçar tanto, tá certo? Então, sempre comece fazendo aquilo que você gosta com amor, tá? Porque Deus ama aquilo que faz com alegria, tá certo? Vamos orar e agradecer o Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês que estão aí, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã de bênção. Fica conosco, que a sabedoria que vem do alto esteja sobre a vida de cada um, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amen! Amém! Pois é, hoje nós vamos começar uma nova unidade. Vamos aprender várias coisas novas. Então, hoje nós vamos bem devagar, tá certo? Vamos começar a Unit 7, que vai falar um pouquinho sobre a nossa rotina. O que é que nós fazemos? Every day. O que é que nós fazemos? De vez em quando. E o que é que nós nunca fazemos? Pois é, já que nós estamos na pandemia, nesse momento, né, de cuidado, de estar dentro de casa, evitar o contato com o outro, é muito importante que a união familiar seja boa, né? Pois é, então todo mundo pra manter a união, o bem-estar da casa, tem que ajudar, né? Não esperar só pela mother, ou pela sister, ou pelo brother, ou pelo father. Todo mundo tem que fazer a sua parte, tá bom? Abra aí o seu book na Unit 7, olha aí. A página é a 50. 50 é a 50, olha só. O nome dessa unidade é always or never, né? Always quer dizer sempre, 100% das vezes. E never? Nunca. Então, o que é que você faz? Always or never? O que você sempre e o que você nunca faz, tá? Pois é. Aqui nós temos uma typical family, uma família típica, normal, ordinary, right? Então, olha só. Olha o que o daddy está falando aí, o papai. This is my family on a typical weekend. É a família no final de semana normal. Aí o boy fala. I always wash the car. My sister makes the bed and my little sister walks the dog. Tá vendo que cada um aí faz sempre alguma coisa? Sempre cada um vai ter uma responsabilidade. O boy é o quê? Lavar o carro. A sister, arrumar as camas. E a irmãzinha pequena, caminhar com o cachorro. Né? Então, isso, gente, se chama responsabilidade. Você, qual é a sua responsabilidade em casa, hein? Hum, lavar o prato? Organizar o seu quarto? Tem que ter, né? Pra aprender desde pequeno que cada um tem uma obrigação. Pois é. Então, agora, gente, na próxima page, eu quero que você repita comigo cada frase como essa. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Eu falo e você repete. Tá bom? Eu vou esperar você repetir. Eu vou ficar encalado não, tá? Vamos lá. I make the bed every day. I make the bed every day. Agora você. Muito bem. Man sets the table. Man sets the table. Right. I always walk the dog. I always walk the dog. Uhum. My brother washes the car. My brother washes the car. Very good, guys. Agora, preste atenção nessa próxima questão. Cuidado para não errar. Olha só. Gente, existem aquelas ações que eu faço com uma certa rotina, com uma certa frequência. Não é? Pois é. Nós vamos, aqui a pouco, aprender o que é um adverbio de frequência. Agora, preste atenção aqui. Só que tem ações que eu faço agora, nesse exato momento. Tá bom? Pois é. Vamos analisar cada frase aqui. E vamos classificá-la como now, agora, ou every weekend. Vai aparecer aqui na tela para você. Começa a escrever a palavra now e a palavra every weekend. Tá bom? Que é para você escrever aí ao lado de cada frase. Olha só. Number one. Daddy usually cleans the yard. Usually teacher. Que palavra é essa? Usually. Quer dizer, geralmente. Gente, uma coisa que acontece geralmente. É uma coisa que está acontecendo agora? Pode ser. Mas é uma coisa que está sempre acontecendo. Então, não é agora, nesse exato momento que ele está fazendo uma vez só. É com uma certa frequência. Então, você vai colocar aí every weekend. Right? Muito bem. Number two. My sister is walking the dog. My sister is walking the dog. Gente, quando o verbo terminar com ing, que está indicando que é uma ação que está acontecendo, now, agora. Então, coloca aí a palavra now. Tá? Presta atenção. Geralmente, quando acabar o verbo com ing, essas três letrinhas, quer dizer que é now. Tá bom? Number three. My brother is washing the car. O meu irmão está lavando o carro. Quando? Sempre? Não, agora. Então, coloca aí. Now. For my sister usually makes her bed. A minha irmã geralmente arruma a cama dela. Será que é agora que ela está fazendo ou isso acontece de vez em quando? De vez em quando. Então, coloca aí. Every weekend. Tá? Man always set the table. A minha mãe sempre coloca a mesa. Põe os pratos ali e organiza a mesa para as refeições. Então, é agora ou ela sempre faz isso? Ela sempre faz isso. Tá certo? Eu vou dar um tempinho pra você, ó. Respirar, porque é muito formação, né? E daqui a pouco eu volto. Tá bom? E aí, ó.